Há uma tarde quente numa piscina de água fresquinha, não tem preço. Quer dizer, agora tem. Custa o cumprimento das normas de uso, arrisca. A Juliana veio com as filhas e mais duas vizinhas. Tá terrível o apartamento, terrível, muito quente. 38 graus, tá batendo quase 41 dentro dos apartamentos, tá bem quente. Então assim, todos os dias, das 3 às 4, eu tô na piscina com as meninas. O condomínio tem 498 apartamentos e mais de 1.700 moradores. Imagina controlar isso tudo. Essa é a segunda tentativa. A primeira tentativa foi, nós abrimos a piscina com 8 pessoas, independente de apartamentos. Poderia ser qualquer apartamento. Não deu certo. Então resolvemos fechar, fizemos uma nova adequação. E agora são 6 pessoas durante a semana. E final de semana, sábado, domingo e feriado, é só por apartamento. Uma cartilha foi publicada no site da Secov com as determinações que permitem a reabertura das piscinas dos condomínios. Sempre com números reduzidos de pessoas, agendamento para uso e, claro, higienização de toda a área entre um frequentador e outro. A gente se higieniza na ducha, passa os álcool em gel e depois a gente entra. Nas acordes suadas por causa do calor e muito bom que a piscina voltou. O tempo de uso da piscina é de uma hora. Logo depois disso, os moradores se vestem e, claro, tem a obrigação de colocar a máscara para só então poder voltar para o apartamento. Lembrando que toda a família é sempre monitorada para que as regras sejam seguidas direitinho. Nós temos os agendamentos na administração que é feita uma planilha e o gelador segue essa planilha. De volta e meia ele está na piscina olhando. A liberação das áreas de lazer é de inteira responsabilidade do condomínio. Se tiver alguma denúncia, aí que acontece a fiscalização e até multas. Se houver alguma denúncia de que o condomínio esteja permitindo o uso de mais famílias por vez, ou um uso desmedido, diferente do que está definido em protocolo, a fiscalização irá até o local, lavrará a multa ou alta de infração, nem que pode chegar até 4.700 reais. Com todos os moradores colaborando, se organizar direitinho, todo mundo se refresca com o mínimo de risco de pegar Covid-19. Aliás, a única coisa que se quer pegar por aqui é uma boa piscina.